E aí, loucos por carros, beleza? Ô, louco, tamo de Land Rover? Land Rover no Marcão, isso aí. Isso aqui é a Land, famosa Land Rola, conhecem Land Rola? Brinks. Galerinha, levar ali um... buscar umas pecinhas, na verdade, né? Essa Land aqui tem sensor até na frente, rapaz. Isso aqui não é fraco, não. Vamos que vamos. Vou levar um par de discos ali só pra fazer a retífica. E também fazer... buscar umas pecinhas na Honda, original, pra um Honda City do Jonathan. Se eu não me engano, o Jonathan, que é o cliente do Honda City ali, acompanha o canal também, eu acho. Não me recordo. Beleza. Vamos lá agora, então, fazer esse serviço. Ó, pra quem quiser, essa Land aqui tá vindo, hein, galera? É uma Freelander 2. SE, então é uma antes da Top. SE, ó, tem seletor de... de condução aqui, ó. Todas essas paranaui todas, ó. Seletor de condução, não sei o que que é. Terra, areia. Controle de descida, ó, de aclive. Câmbiozão, ó, trocado 12 litros do óleo automático. Diferencial, essas coisas todas. O carro tem 85 mil quilômetros somente, galera. Ah, mas 85 mil, galera. Tenta achar uma Land Rover dessa 2007, nesse estado de conservação. Aqui, ó, pode ver. Pai, não tem nada de trincada, não tem nada desses negócios. Tenta achar um desses aqui, pra vocês verem nessa KM, pra vocês verem aqui, se vocês acham. Te garanto que não. Só se for muito raridade aí, só que o cara vai pedir bem acima. Olha esse carro, cara, o estado, cara. Tá muito zero, velho. Muito zero. Foi trocado o forro de teto inteiro, galera, ó. Cara, tá perfeito esse carro aqui do Marcão. Faz um barulho de suspensão, câmbio perfeito, haldex, diferencial, enfim, não é essas... Essas tranqueiras, velho, aí, que a galera maquia e passa pra frente, aí, ó, que você acha no famoso ALX aí da vida. Então, ó, tamo aqui já na... Deixa eu ver se vai melhorar um pouquinho aí pra vocês. Tamo aqui já na Avenida Andrômeda. Vou levar pra fazer a retífica dos discos. E boa. Carangão perfeito aqui, ó. Só trazer um carro novo, né, pra vocês, né, galera. É legal. Trazer um... Uma carangueta bacana aqui pra... Pra dar uma melhorada no canal aí, ó. É um carro gostoso, pessoal. É um carro muito gostoso. A manutenção dela não é barata. É um carro que não tem manutenção barata. É um carro barato, porém com manutenção salgadinha, aí. Então, você tem que comprar uma boa pra poder manter sempre em dia. E saber também que pra manter em dia, vocês vão ter que ter, né, uma balinha aí pra... Pra segurar aí uma bronca ou outra, aí, uma bucha de bandeja. Enfim, alguma coisinha um pouquinho mais séria aí de manutenção, né. Mas pegando uma bacaninha aí, fazer uma troca de velas legal, colocar a vela correta, tá. Esse aqui foi um carro que sofreu com isso daqui. Uma troca de vela correta aí com velas iridium, né, que é a correta pra ela. Óleo de câmbio, né, da caixa aqui. Então, putz, fazendo tudo certinho, pessoal. É um puta carro confiável. Lembrando que isso aqui é gasolina, né, pessoal. É uma gasolina. É um carro que, assim, tem uma mecânica relativamente frágil. Mas por quê? O carro é ruim? Não é que o carro é ruim, é diferente. O carro, ele exige cuidados diferentes. É a mesma coisa que eu sempre falo pra vocês aí, dos motores TSI, que o pessoal sempre fala que é ruim. Falei, galera, depende de cuidados diferentes, tá. Com combustível de qualidade, óleo de qualidade, filtros, né. Não é sair colocando qualquer coisa china no carro aí. Então, é diferente, né. Beleza. Mas é isso aí, ó. O carrão show demais. Show demais mesmo. Ó, quilometragem. Não dá pra ver. O carro é zero, pessoal. O carro é zero. Beleza. Vou terminar esse vídeo, depois eu vou fazer outro aí, na volta, né. Rolê de Land Rover do Marcão, de Freelander. É um carro que bebe também, pessoal. É um carro aí que vai fazer seus 11 na estrada aí, com o pé bem leve. Na cidade, seus 7. Mas, pelo menos, a média de consumo é igual a do Azira, tá. Pra quem tá se perguntando, a média de consumo é basicamente a do Azira, tá. Motor 6 cilindros, né, pessoal. Não tem muito segredo. Câmbio de 6 marchas aqui. Esse carro aqui tá perfeito, cara. Nossa, delícia mesmo, cara. Se tivesse grana, eu comprava. Brincadeira. É que não é a minha praia, pessoal. Eu gosto de carro, ó. Gosto de carro sedã. Não tem jeito. Que boa, ó. Espaçoso. Bem bacana aí, ó. Boa demais. Povo, eu vou, então, levar o carro lá na... Levar o carro, né. Levar os discos aqui. E na volta, eu vou fazer outro vídeo, tá. Indo na Honda. Até já, já, galera. Quer dizer, eu vou fazer outro, tá. Então, falou, galerinha. Até o próximo vídeo.